Aí é o seguinte, em todas as comunicações da Rockstar sobre o próximo GTA, porque eles falaram nessa que é o próximo GTA, aí eles falaram aqui, ah, vamos voltar, o próximo GTA. Eles nunca falam GTA 6. É, nunca citaram o número 6. Nunca citaram o número 6. Então, assim, vamos lá, eu vou fazer essa pergunta pra vocês e pra galera do chat, o quê? Vocês acham que esse GTA novo vai se chamar GTA 6, ou ele vai ser como foi o San Andreas e o Vice City e vai ser GTA alguma coisa, né? Eu falo o que eu acho. Eu acho que vai ser GTA 6 mesmo, tá? Mas é mais uma vontade muito minha que seja GTA 6, porque eu acho que é melhor pra marca e pro marketing, pra divulgação, e pra todo mundo que trabalha com isso, se for GTA 6, uma questão técnica, tá? É, porque ele comunica melhor o que ele tá querendo dizer. Quer dizer que vai ser GTA 6? Não, a Rockstar faz o que ela quiser mesmo. Mas eu acho que vai ser GTA 6, o que vocês acham? É, ó, eu acho também, é isso aí, tudo isso aí que você falou. Boa. Comercialmente, GTA 6 é o que vai vender. A gente quer ver ali o... Não é sigla. V1. O V1 ali e tal. A gente quer ver o... Romano. A gente quer ver o GTA 6 ali aparecer, isso comercialmente falando é a melhor opção. Outra coisa, a gente não esperou 10 anos, 10 anos pra não ser o GTA 6. Eu não quero saber se é um GTA 6, eu quero ser. É, cara. Mas, falando sério, vamos lá. Se a gente for voltar, esse jogo é baseado em Miami. É isso, sim. Isso, tudo que a gente sabe. Pelos vazamentos. A gente já teve outro baseado em Miami. Sim. Que era o Vice City. Vice City. Então a gente já teve um jogo chamado GTA Vice City. Inclusive tem Vice City Stories também. Tem Vice City Stories também. Vice City Stories também. Baseando-se nisso, né, que a gente já teve o GTA Vice City, se passa na mesma cidade, eu duvido que seja só GTA alguma outra coisa baseada no que eles já criaram nesse mundo. Boa. Então, o GTA 6 faz muito mais sentido e eu acho que tem que ser, né? Eu acho que... Cara, imagine, ó. Tem um impacto diferente. Muito. Se é um GTA... Ah, GTA... Vai ser o quê? GTA... Não sei, porque eles já criaram uma cidade em cima de Miami que se chama Vice City. Sim, sim. Então se eles vão retratar a mesma cidade, não tem como fazer um jogo com o mesmo nome. Então tem que ser GTA 6. Já queimaram esse cartucho. É, e assim, comercialmente falando, cara, o GTA 6 é um bagulho absurdo. Todo mundo tá esperando isso, né? Eu não vejo a hora de fazer as minhas thumbnail com o 6 ali do lado. Sim, porra. Pelo menos disso. É isso que o Kroch falou, que em outros programas, que é muito importante a gente destacar aqui. A gente tem títulos de GTA que são atemporais da realidade, do nosso tempo moderno, que mudam e não tem número. Por exemplo, no GTA 3, ele se passa, teoricamente, naquela época em que ele foi desenvolvido. Sim. Aí teve o Vice City, que é antes. Anos 80, é. Aí teve o GTA 4, que já é um... Ah, teve o San Andrés antes. É, teve o San Andrés, que também é atemporal. É de novembro. Novembro. E aí teve o 4, que era daquela época. E aí teve o 5. O 5 é de 2013. Então, pelo que eu dei uma olhada, né, no que os leakers soltaram e tal, eu tentei identificar alguns pontos do mundo que me passassem uma impressão de que época estava. Eu olhei roupa, eu olhei tipo de veículo, eu pesquisei, tipo de veículo era. Uma coisa, eu não tinha visto o celular. Eu procurei, eu não achei celular. Eu falei, cara, se isso não tem celular, isso é a década de 90. Não tem celular no celular. Aí eu vi uma NPC com o celular na mão. Ela puxou e pá. Nos vazamentos, você diz, né? Isso, nos vazamentos. Eu falei, pô... Que a gente não pode passar, tá bom? É, a imagem não pode mostrar, mas podemos falar. Então, acredito que vai ser GTA 6. Vai ser GTA 3. Porque se for, mesmo se for anos 2000 ali, não for 2000 e... No caso, ele está sendo desenvolvido desde 2014, sei lá, né? Desde 2015. É, mais ou menos, né? Se for temporar, temporal, né? Tipo, fora da nossa realidade atual, eu acredito que o 6, ele tem que existir. Mas eu acho que vai ser GTA 6, sim. Pelo impacto financeiro que a Rockstar quer. Ainda mais que eles falaram que esperam que tenham lucros de não sei quantos milhões. É, até eu vou falar sobre o tema. Então é importante que seja o 6. Só pra passar pro Mika também, tem uma coisa que é muito importante, né? Muitas empresas fazem isso. Que é o famoso jogar pra galera. Isso. Então, por exemplo, a galera já sustentou e já popularizou GTA 6. É. Todo mundo fala GTA 6. O mundo já subentende isso, né? Eles sabem disso. É. Cara, seria loucura não colocar GTA 6. Também acho. É. E assim, vocês já mataram a pau aí. Eu acho que assim... Aquela Rockstar que fazia muitos jogos antes, galera, não existe mais. Certo? Então, ah, mas... Quem disse que vai ser numerado? Tem gente que vem até meio brava, né? Vocês estão tratando como GTA 6. A gente pressupõe, né? Ocorre que essa Rockstar antiga, que fazia Manhunt, que fazia Bully, teve Manhunt 2, Max Payne também é da Rockstar, Table Tennis, assim, tantos jogos, Midnight Club, essa Rockstar que mais experimental, LA Noir, essa Rockstar mais experimental, ela não existe mais. Ela tá com Red Dead Redemption e GTA hoje. Saudades, Midnight Club. Pô, muita saudades. Eu adoro. Da verdade, isso é um tempo. Né?